Olha, trago para você a questão 3 do Exame Discursivo 2020 da UERJ. Uma questão que toca nos seguintes assuntos. Radioatividade, você tem que conhecer a lei de sódio e fajãs, e também sobre o assunto eletrólise, uma questão bacana. Fica ligado porque tem muita coisa rolando aí nessa aula que eu trouxe para você. Eu sou Roberto Mazzei e você está no canal Química com Arte. Exame Discursivo 2020, questão 3. Menino de 12 anos constrói reator de fusão nuclear no próprio quarto. Esse norte-americano é a pessoa mais jovem do planeta a ter montado tal equipamento de forma caseira. Isso aqui foi adaptado da revista Galileu, de 25 de 2 de 2019. O reator mencionado na reportagem se baseia na seguinte reação nuclear, e ele apresenta isso aqui para você. Sabe-se que os isótopos do hidrogênio utilizados nessa reação foram obtidos a partir da eletrólise da molécula de água. No meio, o elemento químico representado por X na equação indique seu número de nêutrons. Depois, ele pede, apresente ainda a semirreação catódica da eletrólise realizada. Gente, questão que tem conhecimentos muito legais necessários a você voar na matéria. Então, repara bem, vamos devagar com o pote para não quebrar. Primeiro, gente, sabe-se que os isótopos do hidrogênio, que são esses, nessa reação, foram obtidos pela eletrólise da molécula de água. No meio, o elemento químico representado por X. Aqui, gente, você tem a lei de sódio e fajãs. E o que essa lei diz? Ela é quase igual à ideia da lei de Lavoisier. A soma das massas atômicas em cima tem que ser igual nos reagentes de produtos. Simplificando, é isso, gente. Repara só, aqui você tem 2 de massa e aqui você tem 2. Você tem um total de 4, não é? Então, do lado de cá também tem que ter 4 em cima, sacou? Só que você tem 1 aqui. Então, aqui tem que ter quanto? 3. Embaixo, gente, aqui você tem 1 de número atômico, aqui você tem 1. Repara que a soma aqui dá 2. A soma aqui dá 4, né? Repara, aqui também dá 4. Essa é a lei de sódio. Se aqui dá 2, aqui também tem que dar 2. Só que aqui dá 0. Então, quanto tem que ter aqui? 2. Você, então, sabe que o elemento X é um elemento assim, ó. X que tem número de massa 3 e que tem número atômico 2. No meio, o elemento químico representado por X. Tranquilo, né, pessoal? Você vai ter que ir na tabela periódica que é fornecida na prova do UERJ e achar... Mas cuidado com isso. Você identifica um elemento pelo seu número atômico. O número atômico é a carteira de identidade de um elemento químico. Você não pode confundir isso, porque senão você acha pela massa. Se você achar pela massa que está errado, você vai no número atômico 3. E aí a resposta tua seria lítio. Is wrong. Está errado. Sabe por quê, pessoal? Porque é o número atômico, a constante que identifica um elemento químico. É como se fosse o CPF do cara, tá ligado? E você, então, vai na tabela, vai achar, olha só, elemento químico X. A gente só vai botar assim, X igual a hélio, número atômico 2. Só que tem uma pegadinha aqui, porque quando você vai na tabela e você vê o hélio, você se assusta, porque o número atômico dele na tabela é 4. Aí você vai, então, como pode? É porque esse aqui é um isótopo instável do hélio, tá, gente? Isótopo, aquele que tem o mesmo número de próton. Então, basta ele ter o número atômico, o número de prótons 2 na tabela, para ele ser hélio aqui. Se o número é massa, não importa. Mesmo que o hélio da tabela seja hélio 4, 2, esse cara, gente, ele é isótopo do hélio, tá bem? E tem maneiro, né? Depois, gente, indique se é o número de nêutrons. Vamos lembrar isso, gente? Repara, o número de massa é igual a Z mais N. Isso você aprende na introdução da química orgânica. Logo, gente, o número de nêutrons vai ser o quê? Repara, o número de nêutrons fica aqui e o Z vem para cá negativo. A menos Z. Calcular o número de nêutrons, pessoal, é nada mais, nada menos do que fazer essa subtração aqui. Você fala assim, de cima para baixo. Olha bem, onde A é o número de massa e Z é o número atômico e você subtrai. A menos Z. 3 menos 2 igual ao número de nêutrons e o número de nêutrons aqui igual a 1. No teu padrão de resposta, você vai fazer como, gente? Número de nêutrons de X. Assim, número de nêutrons. É muito importante se preocupar com o padrão de resposta, sabe, gente? De X, porque você não pode falar demais. Igual a 1. Tudo bem? Tranquilo? A West nem bota assim. A West bota só 1. Mas aquele é o padrão de resposta. Aquilo não é gabarito, não. Você tem maneira de falar o gabarito. O gabarito é padrão dele. Você pode ter o teu e pode ser melhor que o dele. Sacou? Você está no canal Química com Archa, né, amigo? Então, olha só, gente. Agora ele quer mais. Repara, ele queria nomeie o elemento químico representado por X. Sabe o que quer dizer isso? Você não respondeu a questão. Ele quer o nome. O nome de X vai ser Helio. Sacou, gente? Você não tinha respondido só com o símbolo e o número atômico. E ainda, gente, ele quer que você apresente a semirreação catódica da eletrólise realizada. Lembre-se que a eletrólise realizada, gente, foi a eletrólise da molécula, dia de moléculas de água. Então, olha só, gente. Vou pegar aqui a água e vou passar a corrente elétrica sobre ela. A água, quando sujeitar a corrente elétrica, gente, ela produz os íons H⁺ e o íon hidroxila. O que você tem que lembrar aqui? Estamos diante do assunto eletroquímica, sobretudo na eletrólise, que cai um ano na UERJ e no outro cai pilha. No outro eletrólise, no outro pilha. Tic-tac, tic-tac, sacou? Gente, você tem que dizer então para a sua banca o que acontece no cátodo ou catodo, tá bom? Que é catodo, é o polo negativo, gente, da eletrólise. Estamos falando de eletrólise. Ah, mas aí eu vi aquela sua musiquinha sobre pilha. O anodo é negativo. Aquilo é pilha, você já disse. Na eletrólise, inverte, gente. O catodo, que na pilha é positivo, passa a ser negativo. E o anodo, gente, que é o polo negativo da pilha, na eletrólise, passa a ser positivo. E o que vai acontecer, gente? A questão quer saber o quê? Qual a reação que acontece no cátodo ou cátodo? O Enem chama de cátodo, tá, gente? A UERJ chama de cátodo. O Enem chama de ânodo. E a UERJ chama de anodo. Repara, o cátodo, que é negativo, vai atrair a espécie positiva, gente. Com isso, o que vai acontecer? O cátion H⁺ vai descarregar no cátodo. Mas aí, o que é descarregar? Esse cara, gente, ele vai receber elétrons e vai passar a ser H₀. Você tem que lembrar que o H₀ não é assim. Ele é H₂, tá, gente? Ele é uma espécie de atômica. É o gás hidrogênio. Logo, você tem que balancear para o padrão de resposta da UERJ. Botar 2 aqui. Bem, então, ele precisa receber 2 elétrons. Quem recebe elétrons sofre redução. E redução, com consoante, acontece no cátodo. Tá bom, gente? Já no anodo, gente, quem vai descarregar é o ânion hidroxila. Olha, as hidroxilas, elas descarregam sempre assim, gente, ó. 2 de OH⁻, produzindo água, mais 1 meio de O₂, mais 2 elétrons. Tá bem? Mas olha só, ele pediu só a reação do cátodo. Ele quer, gente, só isso aqui. Aí você vai falar assim, Ah, mas aí, mas tu não vai discutir o anodo? Deixa eu te dar um toque. Temos uma aula de eletrólise muito maneira aqui no canal em que eu discuto não só o cátodo, não só o anodo, como a reação global. Aqui, a gente tem que fazer só essa questão. Mas dá uma olhada nessa aula que está aí. Está gostando da resolução? Cara, então se inscreve no canal, dá o teu like e aciona o sininho. Sabe por quê? Tem coisa nova aqui no canal todas as segundas, quartas e sextas. Se você gostou, se não gostou, brother, passa batido. Valeu? Um abraço para você e até a próxima.